O registro da imagem contribui para manter vivas a cultura e a tradição de um povo. É o caso dos índios da etnia Guarani que vivem no litoral de São Paulo. Um jovem líder do grupo resolveu documentar a aldeia onde ele nasceu. O cotidiano da etnia Guarani da aldeia Ribeirão Silveira, litoral norte de São Paulo, está no livro Rodiapotangá, Fazendo Imagens. E o ritual da erva mate, tradição que eles mantêm, no DVD K.A.I. Os próprios índios são autores dos trabalhos. A gente tem um rezador, que é um curandeiro, a gente vai lá, se fortalece espiritualmente, isso que acontece no ritual. Cinegrafista e montador do DVD, Veratio Nu, de 18 anos, nasceu na Argentina. Hoje vive no Espírito Santo. Para esta jovem liderança da etnia Guarani, manter viva a cultura é essencial. Veja só como ficam os títulos que apresentam o conteúdo do livro em Tupi-Guarani. Paisagens. Seres da mapa. Você fala em Guarani? Falo. Eu falo, normal. Normal, no dia a dia. No dia a dia. Hoje vai ser dia de falar também, né? É. Artesanato. Tembiapó. Lucas Kis é documentarista. No ponto de cultura, criado na aldeia Ribeirão Silveira, a partir da iniciativa do Ministério da Cultura, coordenou oficinas de vídeo frequentadas principalmente por jovens indígenas. Como são culturas que não têm escrita, o vídeo apareceu com uma linguagem de mediação muito interessante, assim. Porque eles conseguiam se reconhecer nas imagens, eles viam as falas, eles mais velhos, eles conseguiam enviar para parentes distantes. Então tinha desde um processo de autoconhecimento através do vídeo e também para se mostrar para a sociedade. Maria Inês Ladeira é antropóloga e uma das diretoras do filme Caraí, o dono das chamas, de 85. Ela atua no CTI, o Centro de Trabalho Indigenista, organização não governamental que nasceu nos anos 70, para apoiar a regulamentação das terras indígenas e a conservação ambiental delas na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. O filme registra as primeiras pressões sofridas para manter as terras indígenas no litoral paulista. Eles queriam ficar nas matas e sem grandes brigas, aceitando o que fosse, não queriam se expor. Mas quando viram que estavam tendo suas terras invadidas com motosserra, abrindo estrada, quebrando tudo, eles pediram ajuda. A aldeia ocupa hoje cerca de 940 hectares, no litoral norte de São Paulo. Mas os índios esperam o reconhecimento judicial de uma área maior, para manter o modo de vida tradicional. Tem muita gente que acha que Guarani não é mais índio, que está muito aculturado. O que você observa dessas questões? Eu acho que isso é um preconceito arraigado na sociedade brasileira, que não entende exatamente o que seria a cultura e o que são as culturas indígenas. Eu acho que se as pessoas tivessem a oportunidade de visitar o Madeira Guarani e conseguir ver os situais que eles fazem lá, presenciar o quão forte está a língua indígena, eles iam ver que essa impressão de ele estar usando, por exemplo, instrumentos na sociedade, roupas, etc., é uma impressão superficial, que não tem relação nenhuma com como eles estão ainda se organizando, conforme as relações, como a cultura deles realmente se estrutura. Eles têm um interesse, a despeito de usarem, estarem gravando, de ter o celular, internet, YouTube, de estarem inseridos nas redes sociais, muitas... E eles têm uma... não perderam essa ligação, esse elo com essas outras formas de saber e de conhecimento que são mantidos, que são repassados, que são renovados, atualizados, porque também os velhos atualizam, também sonham diferentes, também vislumbram coisas. Quando é que você se deu conta que as tradições do teu povo eram importantes? Eu me dei conta quando comecei a trabalhar com vídeos. Antes mesmo eu andava, tipo, atrás de algumas coisas que eu não sabia, tipo, ah, eu perguntava para o meu avô, para o outro, assim, eu fui andando, assim, mas eu aprendi isso, a dar valor mesmo, tipo, passando os ensinamentos, os valores para outras pessoas através dos vídeos. Que nem o meu avô fala, eu nasci guaraní, vou morrer guaraní. E se você quiser rever as reportagens, é só entrar no site do Repórter Eco. O endereço na internet é cemais.com.br barra repórter eco. No Facebook você pode curtir a página facebook.com barra repórter eco. E para encerrar o programa de hoje, ninguém melhor do que o grande escritor brasileiro João Guimarães Rosa. Cada homem tem seu lugar no mundo e no tempo que lhe é concedido. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto